...dá um golpe de mais de 40 mil reais. Pai Barbosa fez a matéria. Nós estamos aqui na delegacia de Uruçuca, várias vítimas comparecendo para prestar queixa contra um suposto pai de santo. O suposto pai de santo é esse que aparece aí nas imagens, é o André Walter dos Santos. Olha, me parece que o golpe maior, ele é conhecido aqui em Uruçuca como pai André, me parece que o golpe maior, quem caiu foi a senhora. Como é o nome da senhora? Preta. O nome da senhora? Preta. O nome verdadeiro? Lé de Nalva. A senhora caiu no golpe do pai André? Foi, ele ficou uma hora e meia lá fazendo terror e eu fiquei com medo. A senhora estava dizendo o que? A senhora estava sentindo problema de saúde? Ah, na primeira vez, aí minha irmã levou, eu fiquei lá, ele fez, eu dormi uma noite lá e um dia. Você dormiu no terreiro dele? Dormi na casa lá dele, lá. Na casa dele, lá é o terreiro? Oi. E aí, o que foi que aconteceu? Aí aconteceu, um domingo de irmã vim embora e só esmagicendo, já pedi nove quilos, vai fazer três meses isso. E ele fez com um sequestro, uma hora e meia lá, para o marido tomar o dinheiro no cacau lá emprestado, tomou. E ele saiu com três mil reais no bolso, falou que com quinze dias dava, já vai fazer três meses, está promissora, está tudo lá. Mas ele tomou quanto no total da senhora e do seu marido? Cinco mil e duzento, tudo. E não resolveu o problema da senhora? Não, estou na delegacia aqui mais de mês, o juiz já sabe, e disse que ia tomar providência, que eu vou receber meu dinheiro e até hoje em tempo dela ir embora e eu ficar na minha mão desse jeito. E esses remédios aí foi o pai André que receitou? Não, isso aqui é tudo remédio depois que fui para lá, olha aí, tudo remédio para lá, essa daqui foi setenta e um reais, aqui ó, tudo aqui eu... Nossa mãe, olha o tanto de remédio, quer dizer, o pai André, peraí, peraí, só um minutinho, devagar. O pai André não resolveu nada da senhora, só fez tomar seu dinheiro? Depois disso, fez o sequestro que tomou. Cinco mil e quanto no total? Cinco mil e duzento, o último dinheiro foi três mil, três mil reais. O marido tomou empréstimo lá e saiu, ficou eu parapréstimo, ele ameaçando, pegava a ferrola e jogava lá e pronto. Seu José Araújo Ferreira. Sim, senhor. Levanta por favor, seu José. Zé Homem é como você é conhecido? Sim, eu já levantei. Ô, seu Zé Homem, o senhor caiu no golpe também no pai André? Cai. O que foi que ele fez com o senhor? Ele prendia o pessoal dentro de casa, dizendo que estava doente, e mandava os maridos das mulheres, ia atrás de mim, para me ter mais dinheiro emprestado. Ele sabia que eu tinha um dinheiro no banco. Aí os camaraderos falavam comigo e ele chegava e me dizia, ele disse, sai se você emprestar o dinheiro para tirar ela desde dentro, mas não sai daí de dentro. Aí o senhor emprestou quanto a esse povo? Aí eu emprestei aqui para essa mulher aqui, como é o nome da senhora? Para a dona Josélia, R$ 1.650. E ele, aí eu fui a ela, perguntei se ela queria o dinheiro na mão dela ou passasse para ele. Ela disse que podia passar o dinheiro para ele. O senhor passou o dinheiro para ele? Passou o dinheiro para ele. Então o senhor está no prejuízo também? Ô, como é o autor? Além dela, o senhor emprestou mal. Me emprestei. Quanto mais? Teve essa mulher aí que ela está dizendo que eu não sei nada e, coitada, que eu vim para aqui e não fui. O senhor emprestou quanto mais? A ele? A ele me deve ainda assim, me deve mil e cem conto que esse Dudu, um rapaz que tem aqui. Mas peraí, o problema é o seguinte, o senhor tomava dinheiro para emprestar as pessoas para pagar o Pai de Santo. Eu não tomava dinheiro, eu tinha meu dinheiro no banco. Olha, tem trabalho, Deus ajuda. Seu dinheiro estava quieto? Estava quieto. O senhor emprestava ajuda? Mas quando, não, era quando estava uma pessoa doente, agora ele me dava um agrado aqueles que diziam, eu vou lhe dar tanto, me dava um trocadozinho. E isso aí, aqueles pessoas aí, eu arranjava o dinheiro, pô. Quer dizer que seu dinheiro está no fogo também? Agora que está. Como eu estou rindo, tem mil e cem conto ainda que o senhor Dudu. Bom, então tem mil e cem de um, mais mil e setecentos e cinquenta. O senhor Dudu tomou para dois mil e oitocentos e cinquenta. Dois mil e oitocentos e cinquenta. E o pai de santo diz o que, ô senhor? Eu não sei que ele desapareceu, está escondido, ninguém sabe. Vamos ver então, autoridade policial. O delegado Humberto Matos está tendo aqui essas vítimas na delegacia. Vamos conversar com o delegado, já que pegamos aqui essa situação. O delegado, esse pai de santo, o que tudo indica, vem dando golpe em pessoas aqui da cidade de Uruçul? Nós temos vários casos, vários casos registrados aí na delegacia. Nós vamos agora apurar o procedimento, abrir um inquérito policial para ver se há realmente o crime de estalionato. Mas é um caso inusitado, que envolve crença religiosa, né? De modo que as pessoas, às vezes, até não querem nem que intime o próprio pai André. Mas, às vezes, querem que intime o santo, que diz que o santo foi que não resolveu o problema da vítima. Nós vamos apurar o caso e verificar a questão do estalionato. Ele já foi intimado a primeira vez, o seu advogado compareceu pedindo adiamento da audiência. Nós vamos agora intimá-lo para a nova segunda-feira e ouvir mais vítimas, que isso envolve golpes de, que somando-se aí, dá mais de 40 mil reais, porque são várias pessoas, inclusive, de outras cidades. E se ficar verificado o estalionato, vamos indiciá-lo, deixar por conta da justiça para que tome as providências. Pai André, mostra a foto dele de novo. Essa foto que aparece nas imagens aí. Está sendo acusado, segundo o próprio Garagado, de golpes em pessoas que acreditavam que ele curava certos tipos de doenças. Mais de 40 mil reais. Aqui, na cidade de Uruçuca, sul da Bahia. Ai, pai Barbosa, eu sei onde está o pai André. Quer que eu mostro onde está, pai André? Quer que eu mostro onde está, pai André? Mas que picareta, hein? Diz o que ele fazia? Ele fez a sua mulher, olha, a senhora está há quanto tempo encalhada. Aí a mulher, 10 anos que não dão um beijo. Amanhã, você vai dar um beijo em Rodrigo Faro. Amanhã, bote 5 mil na minha conta. A mulher aí pegou a CM pela frente. É brincadeira. Pai André, porra, é golpe, golpe. Pega ele aí na cidade. Ó, me dá aqui, vamos falar sério um pouquinho aqui, ó. Agora eu quero falar sério. Abre pra mim o vivo lá na primeira DP com o Dema. Cadê o Dema? Dema, posso ler, Dema? Pode. Tá nervoso? Não. Você já trabalhou na casa de alguém? Já. Já. Já trabalhou de quê? De quê? É, faxineiro. Ou eu ouço lá a TV ou falo no meu ouvido. Resultado. Vou ouvir a TV, peraí. É, serviço gerais. Diga, diga. Serviço gerais. Serviço gerais. Uhum. Residência? Itapuã. Foi? Foi. Foi tudo tranquilo por lá? Mais ou menos. Ah, deixa a imagem nele aí. Ah, Dema. O que eu tô lhe perguntando é o seguinte. Você trabalhou lá? Sim, trabalhei. Isso. Trabalhou de quê? Fazer faxina. Faxina? Uhum. Moravam quantas pessoas na casa? Tinha a filha que eu trabalhava, a mãe da filha que eu trabalhava, que era Silvana. Sim. E eu morava em cima e a mãe morava embaixo. E aconteceu algum probleminha por lá, Dema? Aconteceu. Pronto. Mas não foi eu. Pronto, pronto. Eu volto já. Ah, Dema! Ah, Dema! Eu vou te ver. Tinha a mão. Eu vou te ver. Tinha a mão.